Fala aí, galera! Beleza? Alu aqui, esperando pra vocês mais um vídeo. E bom, pessoal, dessa vez eu trago aqui pra vocês os mods de hoje. Nesse vídeo aqui, pessoal, você vai encontrar aí um mod que permite você usar o Enderpeel em cima de animais, como porco e cavalos, e teleportar ele junto com vocês. O mod também, pessoal, que adiciona o vilão aí do Minecraft Dungeons dentro do Minecraft. E, pessoal, também o cultivador automático aí de farms de sementes no Minecraft. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço que vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, não é inscrito, e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu tô postando. Bora pro vídeo! O primeiro mod que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, é o Monted Pure Mode, que é da versão 1.7.10 a 1.16.1 do Minecraft. O pessoal, ele simplesmente vai permitir aí você usar o Enderpeel em cima do seu animal, né, do seu cavalo ou do seu porco, e teleportarem ele junto com vocês. Por exemplo, assim, pessoal, ó, ele teleportou eu e meu cavalo pra onde o Enderpeel caiu, por exemplo, ó. Em vez de vir só eu e deixar o animal, né, o cavalo pra trás, com esse mod agora vocês podem estar teleportando junto com o seu animal. Então, é realmente bem divertido, gente. Com o porco é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai funcionar da mesma forma, né? É bem tranquilo, né? Isso aqui ajuda muito, principalmente vocês que gostam de trair aventuras no Minecraft com o cavalo. Esse mod aqui, ele, a premissa é bem simples, só que realmente ele é bem útil e bem divertido. Pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando aqui é o Gardening Tools, que ele é a versão 1.14.4 a 1.16.1 do Minecraft. E o que ele adiciona, pessoal? Ele simplesmente vai adicionar essa nova farming, né, esse novo modelo de farming no Minecraft. Que ele vai adicionar esse item aqui, que é o Irrigation Car, que seria tipo o irrigador, né, um negócio que vai ficar jogando água pros lados, entre aspas, né? Então, você não vai precisar ficar colocando balde de água, por exemplo, pra deixar a plantação pra ela crescer melhor e mais rápida, né? Ele também adiciona esse cultivador e o Tower Planter, que o cultivador, ele serve aí pra vocês estarem cultivando a terra, né, pessoal? Deixando ela molhada e tal. E o Tower Planter seria pra vocês plantarem ela, as sementes, tanto de trigo como de melão. Mas pro mod poder funcionar, pra ele poder plantar, pessoal, vocês vão precisar aí ter sementes, tá, pessoal? Ou seja, de trigo, de qualquer outra coisa, no seu inventário, que ele vai tá pegando essas sementes e automaticamente plantando, tá? Tipo, eu tenho só duas, uma de melão e uma de... uma normal. Ele foi aqui, eu cliquei pro botão direito, ele plantou as duas aqui, já, pessoal, tá? Bem simplesinho a ideia do mod, só que ela é bem útil, tá? E pra vocês estarem construindo, é bem simples, é só vocês fazerem o irrigador, que é bem simplesinho de fazer. Vocês vão precisar aí de Goldstone Dust, de Gold Nuggets e de balde de água, é bem simplesinho. Pra fazer o cultivador, vocês vão precisar de dois Stick e uma Golden Role, e o de plantar, vocês vão precisar de dois ossos e uma Golden Role também, tá? É bem simplesinho. Aí vocês colocam o irrigador aqui, e com o cultivador, vocês vão colocar, tipo, em volta dele, aqui, ó, perto dele, ó, pra ficar uma coisa bem bonita, bem certa, tá? Não sei fazer certa, tipo, eu vi tudo errado. É só você tá vindo e plantando aqui as suas sementes. Vale lembrar que isso funciona com sementes, tá? Batata e cenoura, não vão funcionar, é só com sementes. Esse mod ajuda bastante aí, você que gosta de fazer Farms e tal, porque deixa as coisas bem mais fáceis aí, e você não vai precisar ficar carregando baulho de água pra tudo que é lado. O próximo mod aqui, pessoal, é o Enchanted with Mobs Mode, que é da versão 1.15.2 a 1.16.1 do Minecraft. E ele simplesmente, né, vai adicionar um novo mob, que é o Encantador, né? E ele foi inspirado aí no jogo Minecraft Dungeons, que eu acho que vocês já conhecem. Que ele é um aldeão, um aldeão místico, por assim dizer. E todos os mobs que estiverem perto dele, por exemplo, aqui, pessoal, olha isso aqui. Eu vou lutar contra ele, ele deixa os mobs muito mais poderosos, olha, pra me atacar, enquanto ele vai correr. Por exemplo, ele vai deixando, olha isso, ele simplesmente deixa os mobs muito mais fortes, até você conseguir matar ele. Tomem muito cuidado quando vocês verem isso pelo mundo, tá, pessoal? Eles vão spawnar em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer um lugar mesmo. E ele vai deixar os mobs, como vocês puderam ver, mais fortes e mais poderosos aí, pra lutar contra você. Então, realmente, ele deixa o jogo aí mais difícil. E adiciona aí um vilão, né, que todo mundo gosta, que já jogou o Minecraft Dungeons, que ainda joga o Minecraft. Que seria esse vilão aí do Minecraft Dungeons. Eu achei, realmente, a ideia é muito legal. E, bom, pessoal, o último mod que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é o Block Laring Mode. Que é a versão 1.12.2 a 1.16.1 do Minecraft. E ele simplesmente vai adicionar aí blocos com camadas no Minecraft. Ou seja, ele adiciona, por exemplo, blocos de folha. E nesses blocos de folha, vocês podem estar colocando aí, por exemplo, umas camadas a mais nele. Dando uma aumentada de tamanho dele, por assim dizer. Esse mod é que ele é bem bom pra aqueles que adoram decorar as coisas, tá? Mostra, pessoal, ele adiciona muitos blocos de camadas que vocês podem estar construindo aí. Pra construir, são todos bem simplesinho de fazer, tá? Eu recomendo vocês abaixarem o Jay, o Jofunagaite. Que vai estar aí no comentário fixado também. Além de todos os mods que eu falar no vídeo, é claro. E nele, ele vai mostrar todos os crafting dos itens que vão estar aqui na minha direita, né? Acho que tá na minha web que tá na frente. E aqui é só você clicar com o botão esquerdo e ver como que grafita cada item. O Jay, ele vai explicar certinho pra você tudo que tem que fazer. A ideia do mod, ela é bem simples, tá? Ela é muito simples mesmo. Só que ela é bem interessante, principalmente pros que gostam de decorar as coisas, né, pessoal? E como vocês podem ver, é tudo bonito. Tem vários tipos de blocos aqui, eu achei lindo. E dá pra você fazer infinidades de coisas com esse mod. E bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Os mods também não foram tão legais quanto os últimos mods que eu trouxe. Caso vocês ainda não viram, eu dei uma checada no canal. Mas realmente são mods também bem legais e bem úteis. E futuramente, eu tô pensando em fazer uma modpack aí pra vocês de todos esses mods. Todos os mods legais aí que eu achar dos vídeos que eu tô fazendo. E realmente, eu acho que vai ficar bem divertido, pessoal, a modpack. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.